O que está acontecendo na Igreja Contemporânea que separa a pregação da adoração? Há algo profundamente errado em nossa compreensão da adoração. No ano passado, na Convenção NRB, a Convenção Anual da National Religions Broadcasting, havia sete ou oito mil pessoas na plateia, e eles realizaram um culto extravagante com cerca de duas horas de duração, que deveria culminar na pregação da Palavra. E o que eu me lembro vividamente sobre o que aconteceu naquela ocasião é que antes da leitura das Escrituras e da pregação da Palavra, eles tiveram um momento de quarenta minutos de música, e o líder disse, nós vamos ter o nosso tempo de adoração antes de ouvirmos a mensagem. Ainda estou quebrando a cabeça com isso. O que está acontecendo na Igreja Contemporânea que separa a pregação da adoração? Como se ouvir atentamente a Palavra de Deus não fosse uma parte vital da adoração. Desde quando a oferta dos nossos dízimos ao Senhor no domingo de manhã não é parte integrante do culto, desde quando a oração não é uma dimensão essencial da reunião dos santos em adoração? Há algo errado aqui, pessoal, algo profundamente errado sobre a nossa compreensão da adoração. E a minha preocupação sobre isso na Igreja hoje é realmente aqui, é onde a comunidade cristã é prova do derramar de Deus, que é o último lugar no mundo em que o povo de Deus deve ser deixado na ignorância sobre o seu caráter. E a minha preocupação sobre o seu caráter.